Boa noite a todos, aqui quem nos fala é o Júnior Eugênio, hoje eu estou aqui no Instagram da Pearl E hoje eu vou entrevistar o meu querido amigo lá de João Pessoa na Paraíba, o Beto Preá E eu estou muito honrado, muita gente entrando aí e para mim é uma honra, é um prazer ter pego essa responsabilidade de hoje De estar aqui com o nosso amigo Beto Preá lá de João Pessoa E o Betão, ele é um baterista lá de João Pessoa na Paraíba, grande músico, já tocou com muita gente boa E para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje no Instagram da Pearl Está entrando aí para a gente começar essa live de hoje à noite com esse grande músico paraibano E aí Beto, como é que está a internet por aí? Olha aí, já está tomando um cafezinho Boa noite, né? Fala Betão E aí meu querido? Boa noite, queridão E você? Boa noite mesmo Como é que você está? Está bem, graças a Deus Ô rapaz, eu também estou bem aqui, estou tomando um café para aquecer aqui um pouco a alma Muito bem, muito bem E eu já vi que você estava aquecendo as mãos, daí há um tempinho atrás você entrou aí, deu uma aquecida nas mãos, né? É rapaz, a mãozinha, elas são um pouquinho temosas A mãozinha é nervosa, é nervosa Beto, muito obrigado por aceitar o nosso convite A Pearl se sente muito honrada em ter você no nosso time Para mim é um grande prazer estar conversando com você agora à noite E eu queria que você desse as suas considerações iniciais Fala aí com a galera que está começando a assistir a gente Para a gente começar esse bate-papo aqui Ok Boa noite, gente, de novo Boa noite e sempre bem-vindo, né? Quero saudar a todos que estão assistindo aqui a gente nessa live da Pio Brasil Quem não me conhece, eu sou o Beto Leaparaíba Sou músico, escritor, side-man Vamos dizer assim, performance-man, tudo Que envolvendo bem Eu estou lá É isso aí, meu velho Você é um grande músico paraibano e a gente lhe admira muito por isso Betão, me diz uma coisa Olha o Mário Mário entrou aí agora Boa noite, Mário Grande abraço, meu querido Irmão, irmão queridão aí do peito mesmo Aí é querido Meu querido Beto, veja mesmo Há quanto tempo você já está na Pearl? Quanto tempo você está tocando com o instrumento da Pearl? Eu estou usando Pearl desde 2000 e 2013, 2014 A gente começou, na verdade, começou uma conversa para usar o equipamento Uns seis meses antes 2000, 2013 foi Aí 2014 Assim que virou o ano Aí a gente já oficializou Tudo certinho Um contrato Coisa boa Meu primeiro contrato Assim, vamos dizer Com uma grande marca Que assim Eu vim de outras marcas E assim Eu passei cinco anos sem Sem ter vindo nenhum com ninguém Aí Eu até fiquei surpreso, cara Que eu recebi uma ligação Olha aí Me ligaram aqui em casa E Por sinal Foi até o Mário que me ligou Não era Não era Não era Pearl Era Pearl Brasil Mas assim Não era oficializado ainda Tinha outro nome, né? Antes, né? A indonesa PBR Tinha outro nome Eu não lembro agora Era PBR Mas não Tinha outro nome Que é A empresa Ela tinha outro controle, né? Era PBR Era PBR já, né? Mas assim Ela tinha É, na época Sete anos Outro controle Na realidade Na realidade Quem vendia Pearl Antes Era Pride Music E aí depois Se tornou a PBR Através do Ricardo Davison E aí a gente está até hoje Mas me diga uma coisa Olha a garrafinha da Pearl aí Fazendo ideia de todo mundo Essa aqui Já foi muito longe comigo Já foi pra muito tempo É Eu tenho uma dessa também Betão Me diz uma coisa Qual a série de bateria Que você usa da Pearl? Rapaz Eu fui meio ousado Assim Quando eu Quando me fizeram o convite Pra Vim pra Pearl, né? Porque Assim Eu Eu sempre usei Export A Export Vamos dizer Era Sempre foi a bateria de entrada Top de linha da Pearl, né? A bateria mais vendida do mundo Com certeza A história foi Por sinal Um dia desse Eu fui ler E é a bateria mais vendida do mundo Mais fabricada, né? Exato Em quantidade Sim E a qualidade não se fala É verdade Então É Eu tinha Eu tinha muita vontade, cara De usar uma Uma marcha, né? Eu acho que Essa foi a Essa foi a demora De Vamos dizer assim De De Assinar com a Pearl Porque assim Eu queria Eu quis usar uma marcha Aí assim Eu Cara Eu sei que assim Eu não sou um cara famoso Né? A gente tem muita estrela aqui na Pearl Né? Os caras que usam a marcha Há mais de 20 anos Né? Aí assim Eu Eu Fiquei Negociando Pra poder Usar uma marcha Pela primeira vez Foi Minha primeira batéria Aí Já vieram Eu usei a Vision Também A Vision Foi uma Uma mega bateria Né? Bicho Assim Que pena que saiu de linha Eu gostava muito dela Por sinal Foi uma Uma bateria Que eu comecei a usar ela Quando A Lucy Alve Explodiu nacionalmente Através do The Voice Né? Uhum E assim A gente Viajava muito E Quem viaja muito Cara Tem esses problemas De chegar Nos lugares Não tem um Backline Né? É verdade Profissional Um instrumento Vamos dizer assim A altura do artista Né? Às vezes nem do músico Do artista mesmo Assim Um instrumento Que você possa Uma coisa que atenda Né? Exato Que atenda A gente É Vamos dizer É a ferramenta do show Né? Isso é fundamental Então É É É Quando eu Comecei a tocar Com a Lucy Assim Uns Seis meses Depois A P Me enviou Uma Uma Visual Eu Amava Cara Que era Que era Beat Rapaz Um Médio grave Lindão Eu tenho Até hoje Eu não tenho mais Eu não tenho mais Essa batéria Foi a segunda A batéria Que eu comecei A utilizar Aí depois É Me veio Uma 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 session Tá aqui Essa session Ainda É uma Bateria Que eu Tô Utilizando Que a minha Primeira Bateria A A A Márcia MMX Né? É Saiu de linha Aí Vem as As novas As novas Márcia Eu não fiquei Vamos dizer Desgostoso Mas eu gosto Dessa coisa Do novo Experimentar O novo Sabe Pra ver Como é que Como é que Vai rolar Então Aí o O pessoal Me mandou Toda assistência Todo carinho Que eles têm Por a gente Me mandaram Uma 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 vision Essa vision E depois me mandaram Essa Essa por último Aí Que foi a A session A session E por último Chegou Depois ainda Antes da pandemia Acontecer Eu recebi Aqui Uma Exporte Assim Porque Assim Eu tenho Eu tenho Vamos dizer Assim Uma coisa Bastante interessante Porque Eu nunca Tive um set Completo Sabe Tipo Tipo De uma De uma De uma Exporte Eu tinha Caixa Eu tinha Ferragem Eu tinha Tudo Menos o O jogo De tambores Eu não tinha De uma Realizei Meu sonho De utilizar Porque senão Ela está Aqui Deixa eu Só Mirar Maravilha Olha Aí Ela está Ela está Aqui montada Olha Aí Coisa linda Que é A nova Exporte Eu adorei Essa batéria Que ela Também Tem um Mistro De madeira É E assim Tem um Tem um Sonzão Grande E o instrumento Que atende Todo Todos os Quesitos Do músculo Assim Vamos dizer Instrumento Eu acho Que É importante Demais Você ter Um instrumento Tipo Um instrumento De guerra Mesmo Que é um instrumento De estrada Para você Enfrentar Qualquer terreno Vamos dizer Assim Um off Road E Um instrumento Especial Que você Não usa Em qualquer Momento Vamos dizer Assim Usa Naquele Tipo Você vai Gravar Um DVD Você vai Gravar Um disco Sabe Assim Que foi Muito Planejado Então Você vai Precisar De um Som De um Timbre Bem Bem Corpado Um instrumento Que vai Atender A situação É Assim Que Eu digo Também Que A Export É um Instrumento Que Claro Que Não vai Decepcionar Em Momento Algum Né Mas Esse instrumento Especial Ele tem Que estar Guardadinho Ali Sabe Pra Chegar Aquele Momento E você Utilizar Aquele Momento Especial Né E me Diz Uma Coisa Eu vejo Eu vejo Muito Eu tenho O seu Método Eu ganhei O seu Método De presente Está Aqui Eu ganhei Quando eu fui Em João Pessoa Na Coalição E eu gosto Muito Do seu Método Inclusive Eu dou Aula A alguns Alunos Aqui Quando a gente Fala De ritmos Brasileiros E tal E Eu vejo Nas suas Execuções Que você Usa Muita Caixa Você Valoriza Muito A caixa Tanto Usando Com Baquetas Normais Como Com Vassourinhas Me fala Um pouco Das caixas Que você Usa Hoje Para os Estilos Que você Toca Porque a gente Sempre tem Uma caixa Para determinado Estilo Né Se vai tocar Forró Você tem Uma caixa Preferida Se vai tocar Rock Você tem Outra caixa Preferida Eu tenho Várias caixas Para vários Kits Para várias Músicas Que eu toco Então Para você Que toca Muita música Brasileira Usa Muita Vassourinha Quais são As caixas Que você Usa Hoje Da Pearl Eu tenho Eu tenho Sete Caixas Que me Atende Bem Eu tenho Começa Pelo Pículo Que eu tenho Aqui De dez Uma caixinha Deixa eu Pegar ela Aqui Tá aqui Olha aí O Ricardo Entrou aí E falou Exatamente Isso Que você Disse Em 2015 A PBR Assumiu O controle Da Pearl Brasil Isso Ricardo Um grande abraço Para você Querido Prazer ter você Aqui conosco Isso Então Essa é uma caixinha Que eu amo Essa caixinha Que é uma Meepo Shell Uma caixinha de dez Essa coisa linda Ixi Essa aí é linda demais Rapaz Isso aqui Isso é maravilhoso Quando eu chego Para tocar Que eu uso ela Todo mundo Fica surpreso Rapaz Que caixa Que caixa E ela Atende qualquer Demanda Sabe assim Ela 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 Vamos dizer assim Sabe tanto Para a música pop Como para a música regional Entendeu É Eu não indico muito Para quem toca Rocking Né Ela é muito fininha Aguda demais É uma caixa pequena É muito aguda O Tigre Pode não ser O que você espera Né Mas ela Principalmente Música pop Cara E o regional Ela cabe em qualquer Situação Entendeu Augusto Augusto tem um igual Ele usa aqui Do lado esquerdo Ele tem uma caixa Igual a essa Eu uso ela Como tom Ah que legal Eu uso ela como tom No lugar de um tom Que é assim É uma configuração nova Que eu estou utilizando Né Olha Deixa eu botar no chão Que ela é um pouquinho pesada É Essa caixa É Aí tem uma outra Piccolo De 13 Também Que é Steel Shell Que é metal Né Sim Tem uma master Lindona Que foi a minha Primeira caixa Vamos dizer assim Que quando eu vi Essa caixa Eu Vamos dizer Pirei É uma master 14 É Por 6,5 Uma mega caixa Grandona Assim sabe E maple também né Maple Maple puro Maple Eu adoro as caixas de maple Também E Assim Aí tem um Aí tem uma Tem um Outra que está aqui Uma Cessitone de alumínio Que é uma caixa Muito especial também Né Um metal Que dá um Um som Médio grave Também né Assim É um som muito cheio Estou utilizando ela Mais recentemente É uma caixa Que eu já tenho Uns dois anos É o que eu falo A gente que toca com Pearl A gente tem que ter Uma Cessitone né A gente Rapaz Todo mundo tem que ter Uma Cessitone É E a Cessitone A gente pode ter Das caixas tops Até as intermediárias Mas a gente tem que ter Uma Cessitone É a caixa mais versátil Que a Pearl lançou Para todos os estilos E agora Está vindo uma Cessitone Meu amigo Pelo amor de Deus Pois é Você está louco É Então O seguinte Essa Essa É Eu tenho Na verdade Eu tenho Oito caixas Que maravilha Ao total E acabei de receber Uma Agora Antes Vamos dizer Quando o Brasil Entrou em colapso Quando o Brasil Entrou em colapso É Recebi uma 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 Máster que eu nem usei Eu não tive o prazer De usar ainda Olha aí Por sinal Por sinal Ela está Lacrada Na caixa Você tem ideia Se por Qualquer momento Eu vou fazer o inbox dela E mostrar ela Para todo mundo É Faça um videozinho Para mostrar a gente Esse negócio aí E as caixas mais recentes Que a Pio Vamos dizer Fabricou Que é a nova Márcia E assim Um aro Hiper reforçado Ela não é mais Aquilo da Encaste Mas não sei Cara Mas eu adoro As caixas de De Da Encaste Eu também Eu gosto muito Doidos da Batera Oh legal Boa noite Todo mundo está entrando aí Que legal Muita gente boa Entrando aqui Pois é Bicho Caixa é um negócio Que é muito complicado Para a gente Que gosta Quanto mais a gente tem Mais a gente quer E a minha esposa Ela tem um ciúme De nada Eu tenho muita caixa Tem um quarto Aqui no meu apartamento Eu moro em apartamento E Está todas empilhadas lá Eu chego lá E fico fazendo carinho nelas É bicho Doar uma limpeza As minhas também Estão aqui do meu lado Deixa eu ver se dá Para pegar aqui Porque elas estão Todas nos bags Sabe Oh legal Mas está tudo aqui Que bom É isso Para proteger Tem umas 13 caixas Aqui também Bem bacanas Eu adoro caixas Você está bem servido De caixa aí Eu gosto Eu gosto Eu tenho umas coisinhas Boas por aqui também É isso Então a minha esposa Voltando lá A minha esposa Rapaz Você cuida mais Dessas caixas Do que eu É verdade Olha Vê só Uma pergunta Que eu ia te fazer Está aqui No meu programa De perguntas Inclusive Augusto Perguntou agora Dentre tantos Artistas famosos Que você já tocou No Brasil todo Eu tenho Uma admiração Especial Por um artista Chamado Sivuca E Me diga uma coisa Qual foi A experiência Qual foi O sentimento Qual foi A emoção Eu sei Que é muito Clichê Perguntar isso A uma pessoa Que trabalhou Com um artista Como Sivuca Mas me conte Um pouco Da experiência De você ter Trabalhado Com esse Grande mestre Que foi Sivuca Que é Sivuca É Rapaz É uma história Muito legal Assim Que aconteceu Na minha vida Porque Eu Até então Um anônimo Eu tinha Trabalhado Com muito Artista Já Mas assim Um artista Do Do quilate De Sivuca Né Assim Jamais Eu Imaginava Que um dia Isso fosse acontecer Eu fiquei emocionado De ver você Tocando com ele Imagine Você Tocar com ele É cara Eu vivi Uns momentos bons Com ele Então Aconteceu dessa forma Eu tava Um certo dia Eu tava Sivuca Tinha Tinha saído Do Rio de Janeiro Tinha vindo pra morar Na Paraíba Né E assim Ele Ele Deixou tudo No Rio de Janeiro Assim Como um cara Que já morou Por um mundo Né Saiu de Nova Iorque Foi pra Paris De Paris Foi pra Nova Iorque De Vamos dizer De Paris Foi pra Holanda Foi Morou em vários países Né Então É Eu tava Um belo dia Estudando em casa E o telefone toca E assim A gente não tinha celular Pra você ter ideia Não tinha celular ainda E assim Eu tive uma Grata surpresa Que era A esposa de Sivuca Glorinha Gadelha Né Que é uma Compositora Mega compositora também Né E ela E ela Vamos dizer Ela era Manager dele Ela deministava A carreira dele Né Então Ela Ela Me ligou Eu atendi Eu cheguei a ter um susto Quando ela Ela me ligou Assim Que eu Não imaginava Né Eu não tinha contato Você não espera Um convite desse Assim Então Ela Na hora que ela Ligou Ela disse Ó É É Beto Preá Eu falei Sim Ela falou Ó Aqui é A esposa Sivuca Eu sou o Glorinha Gadelha Eu falei Eu falei Quem Você acha Que é trote Né É Eu achei Que era trote Caio Aí Assim É Eu Fiquei Assustado Né Aí ela Disse Olha Eu tô ligando Que Um grande amigo Seu É Potilo Senna Baixista Foi um Vamos dizer Um grande mentor Musical meu Aqui Na João Pessoa Muito conhecido aqui Entendeu Arranjador Escreve Música pra caramba Toca uma barbaridade E me deu Seu contato E O Sivuca Vai Vai entrar em estúdio Amanhã Pra gravar um disco E o disco Era Terra Esperança Que foi Vamos dizer Foi o último Disco que ele gravou Foi o último Mesmo Aí então Pois não O que é que você Precisou Eu digo Pronto Ela vai querer Algum material Emprestado Né Pra Algum equipamento De bateria Emprestado Pra utilizar Na gravação É Eu gostaria de saber Se você tá disposto A A gravar Amanhã É Três faixas do disco Já pra Pra dar início Ao disco Né Eu falei Poxa Que legal Eu falei Pois não Eu tinha Eu tinha Compromisso Mas eu não disse Ela que eu tinha Compromisso Né Realmente Realmente Tinha Né Não tem mais Isso Então É É só Três de amanhã No estúdio De nove horas da manhã Que é um estúdio aqui Muito famoso De João Pessoa Do Maestro Sérgio Galo É Muito conhecido aqui Entendeu Um baixista também Três de amanhã Às nove horas da manhã Que a gente vai começar Eu não sabia nem O que é que vinha Olha aí Sabia o que é que vinha Pela frente Assim Eu fui pro estúdio Eu cheguei no estúdio Uma hora antes Você tem ideia Aí montei o equipamento E fiquei lá esperando Ele chegou Aí eu conhecia ele Assim Eu conhecia ele de artista Né Não pessoalmente Não tinha nenhuma Não intimidade Tem que ser sincero Né Aí ele chegou Pra mim E disse Olha Você é o rapaz Que potinho de cor Eu falei Sou Aí Ele disse Vamos gravar Né Rapaz Ali pra mim Aquela foi uma das Uma das emoções Da minha vida Porque Desde criança Eu vi o Sivuca É verdade Entendeu Assim Eu já sabia Que ele era um músico Conhecido internacionalmente Eu não tinha essa Eu não tinha essa bagagem De músico Entendeu Assim Pra Vamos dizer Encarar um trabalho desse Né Entrar num trabalho desse Assim Aí Cheguei no estúdio Ele chegou com as parturas Passou as partituras Olha Você vai ler pela partitura Do contrabaixo Eu não escrevi pra bateria Realmente Quem lê música Sabe que não é fácil Escrever pra bateria Né Aí Ele me deu a parte Do contrabaixo E eu Fui lá Pro Vamos lá Comecei a passar Comecei a passar a música E a partir daquele momento ali Vamos dizer Criou uma Criou um elo Criou um elo Sabe Criou um elo Assim Aí ele Depois disso O disco ficou pronto O disco Ele 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 não tinha Ele não tinha gravadora Aí a Biscoito Fino Entrou na parada Entendeu Assim Que ele já tava Bem debilitado Né Já tava no fim da vida E a Biscoito Fino Comprou os direitos Do disco Aí outro dia Ela me ligou A Glorinha Gadelha Disse Olha Eu gostei que você Viesse aqui Pra você assinar O O contrato Né O contrato de Pra liberar Os direitos autorais É Os direitos conexos Direitos conexos Né Eu falei Pois não Agora Peguei o carro Fui a primeira vez Na casa dele Né Cheguei lá Ele me receber Muito bem Aí assim Passou-se um tempo Eu fui Eu fui pra Salvador Fazer umas gingas em Salvador Que eu fazia muita ginga em Salvador Sabe Um artista local de lá Me diz quais foram os artistas Que tu tocasse em Salvador Eu toquei com Zé Lito Miranda Toquei com Carlos Pita É Vigílio Que Eu acho que foi um dos primeiros cantores do Do Orodum Né E gravei muito Gravei com Luiz Calda Em Salvador Legal Assim Aí eu cheguei em Salvador Assim Eu fui Eu fui Através do Do Zé Lito Miranda Né Assim Ele É Hoje Isso não rola mais E o Zé Lito Miranda Me fez um convite Através do Jogo Caracordeon Vamos dizer que é um É um pai musical pra mim O Jogo Caracordeon Daqui da Paraíba Né Já tava em Salvador Há mais de ano E ele perguntou se eu Se eu tinha disponibilidade De ir pra lá Aí eu fui pra Salvador Aí comecei uma temporada Com ele em maio Fui terminar em julho Legal Foi o primeiro ano Assim né Aí Criou Vamos dizer Virou uma rota anual Eu fiquei uns quatro anos Indo pra Salvador Ficava entre maio E julho Fazendo Até por uma hora junina E assim Vinha os outros convites Aí quando eu tava em Salvador Tipo assim É Praticamente todo eu gravava Que massa Porque o Zé Lito Miranda Ele tinha uma produtora Tinha um grande estúdio De gravação E assim Ele Eu Morava num hotel Um hotel Que patrocinava A turnê dele Deu Sempre Assim Ele levava os artistas Pra Salvador E nesse hotel Eles tinham um contrato De um acordo Entre eles né Que era o portal da cidade Lá no bairro da Pituba Então eu ficava em Salvador Esse Vamos dizer Quatro meses E assim Ia Fazendo a minha vida E depois Aí veio O Voltou o Sivuca A obra dele Assim É muito Muito rica Sabe Mas ele não Ele não tinha nada Nenhum registro dele Solo Assim Veio depois Assim No final Ele fez com Ele fez aqui Fez com a orquestra De Pernambuco né Ele fez o Sivuca Sinfônico né Com a Com a Aliás O Gonzagão Sinfônico Que é de Pernambuco E assim Demorou demais Pra sair Sabe Aí teve o DVD Que é o Sivuca O Poeta do Som né E esse DVD Ele fez o seguinte Ele não Ele não Ele não Ele não Botou uma banda Só pra tocar O legal é que ele saiu Convidando Um monte de grupos Da Paraíba né Ele experimentava muito né Exatamente Mas eu cheguei Eu cheguei a fazer show Com ele Entendeu Mas ele tava assim Bem no final da vida É Tava bem debilitado É E assim O A doença tomou conta dele né Que começou Desculpa Bati aqui sem querer A doença Tomou conta né Começou no Na laringe dele Desceu pra Pra intestino né E assim Aí foi Foi o fim assim Ele não Ele não tinha mais Força pra tocar Assim Eu gostaria Eu não fiz uma Uma turnê com ele Não cheguei a fazer uma turnê com ele né Cheguei a fazer show só Aqui no Brasil Mas É Por sinal até rolou Um Um princípio sabe assim De incêndio Pra uma turnê Uhum Roberto Agora A golinha me ligou E disse ó Você tem passaporte Eu não tinha nem passaporte Cara Olha Aí eu falei Poxa Chega a dar um fio na barriga né É Chega a dar um fio na barriga Aí essa turnê Terminou não acontecendo né Que ele Por causa do Da debilitação dele né Foi assim Dessa forma Aí ele Ele nos deixou Infelizmente Mas eu tive muito contato com ele Entendeu assim Eu tive muito presente mesmo Isso foi Foi bom pra mim A obra dele é eterna Tá aí né Pra gente Claro Na história Lá na Europa Onde você chegar Que você falou De Sivuca Cara Muita gente conhece Porque ele morou muito tempo Em Paris né Uhum E eles rodavam aqueles países Todos da Europa Fazendo concertos né E ele tocou um tempo também Que ele foi diretor musical Da Miriam Mackenzie Miriam Mackenzie Que é A gente até brinca com A música que Virou Hit mundial Que é Tá com pulga na cueca né Eu não sei Eu não sei cantar a música Mas a música é bem famosa Sabe Ele virou diretor musical E aí ele já tava em Nova York Nessa época Que massa Betão Me diz uma coisa Você tocou com muitos artistas Nacionais e tal E Nas turnês que você fazia Teve algum artista Que Aconteceu em alguma viagem Alguma coisa inusitada Algum fato engraçado Que você tem pra contar com a gente A gente vive no meio do mundo Viajando Tocando né Sempre acontece uma coisa Que fica marcada assim Na vida da gente Isso Engraçado Perigoso Que depois a pessoa Bota pra rir Da situação né Comigo já aconteceram Várias coisas Né Mas Como entrevistado É você hoje Eu passo a bola Pra você Contar pra gente Alguma coisa Que você achou Interessante Engraçada Nas suas turnês Por esse Brasil Por esse mundo Afora Teve cara Teve uma Uma cena Assim Foi Foi um choque Pra mim É Eu tava fazendo Vamos dizer Foi a primeira turnê Que eu fiz Internacional Foi depois do Foi depois do ano Do Brasil Na França Né Foram vários artistas Não sei se você Lembra disso Depois de 1998 Né É Por aí Já dormiu Né Certo Aí os artistas Começaram A ir mais frequentemente Pra Europa Né Assim Aí Tem um artista aqui Que é Beto Brito É um rabequeiro Sabe Que é Vamos dizer Que é Vamos dizer Discípulo do Mestre Saluciano Né De Pernambuco Sim E a música dele É uma Vamos dizer É uma rabeca Com música pop E ele fez um disco Que Esse disco aconteceu Vamos dizer Ele tocou mais fora Do Brasil De que no Brasil Você tem ideia Adoro o rabeca É lindo É muito legal É um instrumento Que não afina Nunca mais agrada A ouvir de muita gente É muito lindo Adoro Adoro o rabeca É Então Aconteceu Uma turnê dele A gente foi Fazer Sete países Você tem ideia Iniciou Na França Aí fez Portugal Fez Luxemburgo Bélgica Holanda Holanda Rodou pra caramba É Foi 42 dias Que legal Então Então É Na cidade de Lyon Na França A gente foi passar o som O show começava Às 7 da noite A gente chegou Uma hora da tarde Pra passar o som E já ficar Né Assim Backstage Né Camarinho Como a gente sabe A gente tem um tratamento Muito bom Muito bacana É Bem bacana Então cara Eu passei o som Aí cada um passava o som E E ela voltava lá pro camarim Né Pra Depois a gente fazer um Um check sold Né Assim Um checklist Pra Pra Deixar tudo pronto Então Eu passei o som E fui no camarim Eu não tinha Eu não tinha tomado Café da manhã Cara E eu fui direto Já pra O Camarim Não tinha comido nada E fui comer Um Legítimo Pão francês É Cara Mas assim O pão O pão europeu É diferente do pão Francês Que a gente come aqui É mesmo Qual a diferença A massa A massa Ela é muito Sabe assim É É uma massa grossa Sabe É totalmente Diferente Cara O nosso pão francês É aquela Botou no dente Ele Esparte Né É Então Foi isso que aconteceu Eu peguei um sanduíche Cara E dei uma mordida Mas aquela mordida Sabe assim Eu Não sei como foi aquilo Na hora que eu dei uma mordida Eu quebrei Cara O dente Eita Meu Deus A presa É Minha presa do lado esquerdo Rapaz Foi uma situação Que eu fiquei Quando eu senti Que fez Aquele Pruco Assim Na minha cabeça Eu digo Meu Deus do céu O que foi que aconteceu Quando eu voltei a mão na boca O dente veio junto O dente veio junto Mas Quebrou assim No canto Sabe Eu digo E agora Aí a A manager Que tava Acompanhando a gente Lá Tatiana É uma carioca Sabe Então ela Ela disse o seguinte É Pior que seu seguro Viagem não vai cobrir Seu seguro Saúde Que é obrigatório Você ter o seguro Saúde Pra entrar na Europa Não vai cobrir Isso aí não Você vai Vai ter que esperar Aí Rapaz Foi Eu andava Vai ter que tocar Sem dente mesmo Exatamente Eu ficava Imitando Dar risada Rapaz Aquele buraco Sem dente Sabe Foi horrível Eu penso num momento Horrível Rapaz Assim Bem Muito Presta Aí eu fiquei 20 e poucos dias Aí quando eu voltei Pro Brasil Fui pra um dentista Pra restaurar o dente Uma presa Pra não perder totalmente Isso foi inusitado Ah pão francês miserável Foi rapaz Esse foi carregado Carregado Como a gente fala aqui E me diz uma coisa Quais foram outros artistas Assim Que você Teve né A satisfação de tocar Você acompanhou Muitos artistas famosos Vai citando aí Pra gente Alguns Pra Pra gente saber Teve Teve muito artista local Também Artista local Bicho Assim Interrompendo um pouco O que eu gosto Eu adoro João Pessoa Sim Toda vez que eu vou A João Pessoa Eu vou naquela praça De alimentação Ali na frente Do hotel Tambaú E eu sempre fico Admirando Os sanfoneiros Que ficam lá A noite tocando É muito bacana Porque a Paraíba Especialmente Em João Pessoa Existem muitos eventos A semana toda São eventos musicais Na praia Ali na praia Tambaú Nessa praça De alimentação Tem esse espaço Que ficam os sanfoneiros Tocando ali E eu adoro Ficar ali Porque Realmente A nossa cultura Ela é vivida Dia a dia Todos os dias Na realidade A música Ela é tocada Ela é vivida Em João Pessoa De uma forma Muito bacana E eu acho isso Muito legal Porque aí tem Muitos artistas Que são bem importantes Pro cenário brasileiro Então fala pra gente Aí desses artistas Que você acompanha sempre Rapaz Eu fiz uma Turnê Com o Valdito Soriano Sim Eu não sou Cachorro não Sim A famosa Mas tem muita Música bonita dele Que muita gente Não sabe Né Eu fiz uma turnê Com ele Nordeste Assim De Salvador Ao Rio Grande do Norte Legal Legião Nordeste Ele veio do Rio E precisava dos músicos Então um empresário aqui Me ligou Sinal que era um empresário Muito conhecido Eu acho que ele tinha Um programa de TV aí É o Tony Show Que era o Manager dele aqui Entendeu Teve o Valdito Soriano Eu fiz turnê com ele Durou aí Vinte e poucos dias Fizendo várias cidades Aqui no Nordeste Sabe Teve Teve um grego Chamado Patrick Limon Também Que é Teve uma música De tema de novela Brasileira Ele veio fazer show Aqui no Brasil E aí Um amigo meu Do Rio Me ligou Só O Patrick Limon Tava procurando músico Pra Pra ingressar Numa turnê Que ele vai fazer Pela região Nordeste Aí eu terminei Fazendo com ele Também Eu fiz seis shows Quem mais Deixa eu lembrar aqui É muita gente Tem release Mas eu não É muita gente Bitolada Isso não Sabe Aí teve Teve também O Luiz Calda Cheguei a fazer um show Com o Luiz Calda Só Também Foi uma ginga Assim que pintou Ele chamou Foi um show Só Sabe Teve mais Deixa eu ver Quem mais É É Tem um artista aqui Que Fez bastante sucesso Em música de novela E É Que mora hoje aqui também É Renata Ruda Tem a Renata Ruda Que é Tem música conhecida Famosa aí De novela Entendeu Gravou Vais sucessos Conheço Vamos dizer assim Até o ano passado Eu tava tocando com a Com ele Com ela Na banda dela Eu não sei se Quando voltar a pandemia Se eu vou voltar Assim Aí é uma decisão Do artista É verdade E me diz uma coisa Me diz uma coisa Betão Como foi assim O início O início mesmo De você ter O Augusto Tá perguntando aqui Qual foi No começo da sua carreira O primeiro contato Que você teve Com a bateria Qual a idade Que você tinha Eu morava Na cidade Santa Rita E Voltando pra artista Assim A Lúcia Alves Também Que eu falei A Lúcia Alves Que continua Aí Virou atriz Da Globo E tal E assim Eu morava Na cidade Santa Rita E meu pai Era personista Meu pai Tocava percussão Mas meu pai Não era profissional Da música Entendeu E próximo A minha casa Tem uma banda Baile E Essa banda Baile O nome é Satânicos Olha o nome Aterrorizante Como é o nome? Satânicos Misericórdia O pessoal chamava É satânicos O nome mesmo Ah então Eu garotinho Meu pai tocava Zabumba Tocava percussão E ele só Vamos dizer Ele só Ficava atuando Nativa Nos meios Junino Que era Ele tocava em Trio de forró Vamos dizer Então Eu ia assistir O ensaio Do satânicos Então teu pai Já fez parte Do time Dos satânicos Meu pai não Tocava no satânicos Mas meu pai Vamos dizer assim Era um fã Do satânicos Fazia parte Do time Então Eu ia assistir Então assim A música já tava Correndo nas veias Sabe E Eu ficava louco Lá cara No ensaio Louco pra terminar O ensaio dos caras Pra poder sentar Na bateria Pra Tirar uma casquinha Tirar uma casquinha Da bateria Eu não tinha Eu não tinha condição Financeira Nenhuma de ter uma bateria Pra você ter ideia Olha A Nilce tá perguntando aí Quem era o Lúcifer Da banda Rapaz Eu não tinha Tinha mais Lúcifer Lá Então Eu ia pra lá E o pessoal deixava Eu Ficar Besteando nos instrumentos Vamos dizer Não tocava Sentava no instrumento E Vamos dizer Tentava tocar E assim O pessoal dizia Rapaz Que moleque Chato da festa Esse moleque Todo dia Vem aqui no ensaio Piruando Piruando lá Os caras Depois do ensaio Tinha que sentar na bateria Pra mexer na bateria Dos caras Ó Augusto já tá dizendo aqui Que tocou numa banda Chamada Jesuínos Ele já foi É Ao contrário É ao contrário Já pensou Tocar essas duas bandas No mesmo dia No mesmo palco Pois é Rapaz Seria um mega show Aí ia ser inusitado Demais Com certeza É verdade Então Fala Fala Não pode falar Conclua Então assim É Eu tinha nove anos de idade Aí meus pais se separaram Aí minha mãe veio pra É Uma cidade vizinha Chamada Baie Aqui pertinho Baie Conheço É Muito famosa Né É Então assim De Baie Aí a gente veio pra João Pessoa Depois de De muito tempo Sabe assim Eu morei alguns anos Lá na cidade de Baie E Aí eu fui Fui crescendo Eu Vamos dizer Então é Autodidata Nunca tinha tido aula Com ninguém Naquela época Era bem difícil A gente ter material Exatamente Não é como hoje Que tá tudo aí De graça No Youtube Na época da gente Pra gente ter um método Feito esse seu aqui Era a coisa mais difícil Do mundo Eu ia muito pra São Paulo Comprar métodos E aquela batalha todinha Pra conseguir Muitas vezes Os métodos Eram americanos Pra gente Não entender E tal Era uma luta danada Então Era sempre mais difícil É Aí No caso Eu comecei A dar canja Na noite Os caras abusavam Da minha boa vontade Vamos dizer Porque eu chegava Nos bares Quando eu chegava Todo mundo sabia Que eu tocava bateria Já Moleque Eu tinha 12 13 anos de idade Aí disse Chegou aquele moleque O pessoal nem sabia Meu nome Chegou o molequinho Que toca bateria Chegou o moleque da canja O moleque da canja Aí os bateria Ou seja Tem os bateria Que vão por lugares Que não gostam de tocar Eles gostam de botar Os outros pra tocar Aí o cara me chamava Pra tocar Rapaz Eu passava horas Dando canja Mas assim Os caras abusando Da minha boa vontade Porque ninguém Estava me remunerando Financeiramente Claro Claro Aí fui crescendo Crescendo Aí veio uma banda Aí toquei numa banda Chamada Selvagens Aí então Eu toquei percussão Porque tinha bateria Aí o bateria Eu ia cantar Quando o bateria Ia cantar Eu ia pra bateria Era Uma banda chamada Selvagem Aí vieram outras bandas Aí veio uma banda Chamada Casa Nova Que é uma banda Bale Que veio de Recife Que era Por sinal Era Casa Nova de Recife Só que a banda Moleque de uma pessoa Que legal Você tem ideia Aí toquei alguns anos Nessa banda Aí veio uma banda Chamada Tentáculos Muito famosa aqui também Aí depois teve uma banda Chamada É XR9 Outra banda daqui Teve tantas caras Que eu E me diz uma coisa Assim CDs gravados É Eu sei que você Já trabalhou com muita gente Mas assim Os CDs que mais marcaram Pra você Assim Na sua carreira De dizer Poxa Esse CD eu gravei E pra mim foi Muito bom Assim Pra minha carreira Que alavancou Minha carreira Quais os CDs Que você Pontua Assim Como um dos mais importantes Pra sua carreira O CD Vamos dizer assim Que É o Terra Esperança Do Silvuca É o primeiro CD Que Vamos dizer assim Que me deu uma chance De De tocar com um grande artista Que um CD Que foi distribuído Internacionalmente Entendeu Sim Mas eu gravei Várias coletâneas O sinal é o seguinte Quando eu vim morar Em João Pessoa Eu tocando As bandas Baile E João Pessoa Não tinha estúdio Ainda de gravação Aí em Recife Tinha um estúdio Chamado DB3 Que era um Proprietário Era um alemão E Esse Tinha uma coisa Muito inusitada Nesse Nesse estúdio Tipo assim Esse estúdio Ele tinha um dinamo A gente começava A gravar às nove da manhã Então você tinha Um período Era dois períodos Era manhã e tarde Quando eu era Seis da noite Esse dinamo Disparava E o estúdio Bloqueava Toda Você não tinha mais acesso A nada Tudo analógico Tudo analógico Exatamente Então ele Fechava a energia E o estúdio apagava Caramba Mas parava No meio da gravação No meio da gravação Caraca O DB3 Eu não sei se o Augusto Chegou a conhecer Esse estúdio Em Recife Foi o primeiro estúdio Que eu gravei Depois eu gravei Na faculdade O Max E vários Então assim Eu tinha Eu tinha Eu tinha 15 anos E os artistas Iam muito de João Pessoa Gravar em Recife Que aqui não tinha Estúdio É Eu gravei Umas coletânias aqui Tipo assim Antigamente tinha um produtor local Aqui sabe Augusto conhece Augusto conhece Esse estúdio aí Pois é Então Eu não sei se o estúdio ainda existe O DB3 Não sei Se ele Existe Faz muitos anos Eu tinha 15 anos de idade Então Vinha as coletânias Eu comecei a gravar coletânias De artistas locais aqui Aí teve Teve vários artistas Como Diza Fiali Que é um artista Daqui Sabe Teve Liz Albuquerque Que é outro artista Conhecido aqui local Teve Quem mais É Augusto está dizendo que acabou Esse estúdio Acabou Aí pronto Depois do Do início dessas gravações Vamos dizer Até então Era autodidata E assim Eu já estava cansado do baile Eu com 16 anos Eu já tinha isso em mente E eu falei O baile não é negócio Para mim ficar Eu não vou passar a minha vida Tocando baile Era muito tempo Que se tocava baile Antigamente Tocava 5 horas Cheguei a tocar 7 horas É Eu já toquei isso Já toquei muito baile Eu toquei um baile uma vez Numa cidade da Paraíba Chamada Cacindinha E eu comecei a tocar forró De 10h30 da noite Parei de 6h30 da manhã Olha aí Então assim Antigamente O negócio era Era difícil Assim Para a gente trabalhar Eu cheguei Eu cheguei a tocar 7 horas É muita coisa Baile O baile estava tão animado Que o cara chegou e falou Vou pagar mais a você Para você tocar Eu falei Meu Deus do céu Não Eu cheguei a terminar baile Com câmbio Porque o baile não parava O baile Mas era bom A maior escola Vamos dizer assim Para eu só dizer Esse tempo O baile era escola Sabe por que era escola? Porque a gente tocava Samba A gente tocava rock A gente tocava música romântica A melhor parte que eu gostava Era quando a gente tocava música romântica Porque a gente tocava poucas notas Mais tranquilo, né, velho? Aí o povo se agarrava Ia dançar Agarradinho A gente tocando aquelas coisas lá Sabe assim De Elton John De Elton John A Sting Me diz uma coisa Quando o cara chegava para tudo Dizia Beto, aí Puxa os blocos de samba Aí é para acabar com a gente Rapaz E a mulher Meu amigo Nervosa Quando era na hora dos blocos de samba E o cara sem técnica E o cara sem técnica Nunca tinha estudado É terrível Então assim Isso me Aí É Eu parei tudo Eu fiquei sete anos sem tocar Eu falei Vou estudar música Aí cheguei na banda de baile Eu falei Ó gente Pode Pode procurar um baterista Que Eu tô caindo fora da banda Tô pegando o beco Não aguento mais Não aguento mais não Não aguento mais não Eu quero Outra coisa Com a minha vida Assim Porque A gente tocava Tinha meses Que a gente tocava De quarta A domingo É pesado É pesado 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 mesmo Então assim Eu procurei uma Uma professora aqui Que hoje é doutor de música Que legal De Germana França Foi minha primeira Minha primeira mestre Vamos dizer assim Mestre E eu comecei a ter aula particular com ela Foi então O meu primeiro contato Com a música Com a escrita Sabe Que legal Aprender a escrever música Vamos dizer Eu Né Vamos dizer Isso aí Veio daí Aí Eu passei um tempo Estudando com ela E ela fez um concurso público Para a universidade de Natal Aí ela foi aprovada E quando ela foi aprovada Ela falou Olha Você vai ter que Procurar alguém Para dar aula Porque eu vou ter que assumir Lá em Natal E eu vou passar a semana toda lá E não vou ter tempo de dar aula Porque ela dava Ela me dava aula Na casa dela Né Particular Pessoalmente Foi uma escola Muito boa Sabe Com ela Ela Muito paciente Comigo Os primeiros passos teóricos Que a gente tem Sempre fica marcado Na vida Exatamente Então ela 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 me deu muita atenção Sabe Aí ela chegou e falou pra mim Beto É bom você Procurar O Chiquinho O Mínio Que é um Grande professor aqui Departamento de Música Sabe Ou Aldair Salgueiro Que Felizmente Já nos deixou alguns anos Sabe E o Eu fui pro Eu fui na universidade Aí me escrevi Do Naquele tempo Tinha um curso de extensão De música Sabe Que era o curso preparatório Pra Pra você fazer o Fazer o vestibular de música Fazer o bacharelado Entendeu Aí comecei a estudar Na universidade Assim Os professores Vamos dizer assim Foram mais amigos Do que mestres Muito bom isso Muito bom mesmo Virou amigo pessoal Sabe assim Amigo mesmo do peito De Você ir na casa dele Sabe Ele Ele não Foi na minha casa Porque até então Eu não morava João Pessoa Por sinal Era Tempo Tão difícil Que O Aldair Salgueiro Por exemplo Ele chegou a me dar Passagem Porque eu cheguei Pra ele E falei Professor Essa semana Agora eu não Tenho como vir Ter aula Porque Eu não tenho dinheiro Pra pagar a passagem Do buzu Do ônibus Ele falou Ele não falou nada Vamos dizer Saiu assim Da sala Chegou assim Olha Essa semana Você tem que vir pra aula Você não vai deixar De vir pra aula não Isso eu nunca Nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Disso assim Ele me deu dinheiro Pra ir pra aula Pra não deixar De assistir uma aula E ele chegava Lá na Na sala Do departamento Pegava um livro E me dava Tome E a gente Não tinha dinheiro Pra comprar livro Era muito difícil Mesmo Os livros Era grande Então ele me dava Ele me deu Várias cópias de livro Até hoje eu tenho Aí tem uns amigos Que às vezes Quando apareciam Com um livro Por exemplo Eu lembro Eu lembro Com o Back to Base Do Dave Weckle Primeiro DVD Que explodiu aqui Eu não sei Se foi todo o Brasil Mas aqui Quando chegou Rapaz Eu comprei Um pirata De um amigo A década de 90 Estourou Exatamente A década de 90 Só estourou Aí teve vários Nesse Um andado Nessa carruagem Teve vários Vários Encontros Nacionais Aqui De personista Aí tive aula Com o Ney Rosal Que Virou Professor titulado Aberto Depois Virou doutor Que a especialidade Dele é Metais Marimbas Isso Xilofones E Eu tive aula Com ele Aí tive aula Também com A Crisada A Crisada Pra quem não conhece Ela foi aluna Junto com O David Weckle Com O Gary Chester Quem não conhece O grande livro Do Gary Chester Que é O Neil Bender Procure Esse livro Ele mudou a minha cabeça Entendeu Assim Por sinal Eu passei A grande vergonha Se eu só te falar Uma coisa O nosso tempo Ele tá acabando Aqui Mas aí Quando acabar Eu volto Pra gente fazer As considerações Finais Pra gente acabar Pra não ficar No ar Tem quantos minutos Aí Eu acredito Que tem uns Dois minutos Ainda Certo Então Só conclui A Crisada Então A Crisada Quando eu fui Ter aula com ela Eu não falava Inglês Nada Eu falo um pouco Não fluente Sabe Eu nem conseguia Me comunicar com ela Eu levei o livro Pra ela assinar Aí Cheguei Tite Por favor Rapaz Ela pegou o livro Assim O livro Era uma Cópia Uma xerix Olha a galera Do Bateria Club Aí entrando Mandando um abraço Que legal Salve Valeu Valeu Bateria Club Abração pra vocês Também Foi dessa forma Que aconteceu Assim Entendeu Então Os anos Fosse passando Aí A carreira Foi decolando É isso aí Porque fui recebendo Um convite de artistas Assim Me tornei Vamos dizer Não me tornei Um músculo De um artista só Entendeu Procurei Sempre Caminhar Por vários caminhos Pra ter Espaço no mercado Por isso que você Se tornou Um cara tão versátil Que toca de tudo Porque assim Aqui a gente Não tem muita opção Na música A gente não pode Se prender Um artista só Pra você ficar Dependendo da agenda Do artista Entendeu É verdade Então você tem que fazer Várias coisas Eu dava aula Particular Hoje não dou aula Mas eu dou aula Online Mas dava aula Em escola particular Pra ganhar minha granita Entendeu E assim As coisas Foi decolando Foi acontecendo Entendeu E Havia um disco Solo Em 2005 Foi um disco Que Foi muito legal Pra mim Porque Comecei a dar Entrevista Para as revistas Do sul Como A Batera Como A Modern Dramis Quando os caras Me ligaram Para a entrevista Eu não acreditei Porque eu Ninguém me conhecia Eu mandei um disco Os caras fizeram Um Vamos dizer assim Um Uma leitura lá do disco Fizeram Um comentário Eu achei legal Me ligaram Para fazer Uma entrevista Lá Isso Me abriu Porta Entendeu As marcas Começaram a me ver Como artista Porque Até então Ninguém Ninguém Vamos dizer assim Chamava você Tipo Vamos ali Vamos Vamos dar uma entrevista Sabe Isso é muito raro É verdade Aconteceu dessa forma É verdade Muito bom Alberto Muito bom Sua história Muito linda A gente tem um minuto Aqui agora E assim Dentro das suas Considerações finais Eu queria citar Um fato que aconteceu Essa semana E queria homenagear Também O nosso grande amigo Carlos Snais Que essa semana Faleceu Eu vou contar Uma historinha dele Vou contar uma historinha dele Eu quero passar Para você Para você fazer Suas considerações E essa homenagem Ao nosso lindo Carlos Que foi morar Com o papai do céu Fica à vontade aí Meu querido O Carlinho é o seguinte Cara O Carlinho tinha uma escola De bateria em Campina Grande E um dia ele Eu acho que o tempo Vai acabar Você vai voltar Aí eu vou Para você contar Essa história aí Vou contar A gente está aqui Com 17 segundos 16 Não vai dar tempo Você contar a história toda Mas aí eu vou Eu vou dar uma paradinha A gente vai Eu vou gravar Essa conversa da gente E a gente volta Para você Contar essa história Do Carlos Que ele é um cara Muito importante Para a gente Beleza? Tá bom Conectando Olha ele Tomando a aguinha dele Tomando a minha aguinha Quando eu Tinha workshops Aí em João Pessoa Ele estava com a gente E ele era um grande professor Lá de Campina Grande Uma pessoa muito influente No nosso meio Muito querida Ele nos deixou Esta semana E você disse Que tem uma história Bacana Para contar dele Fica à vontade O Snipe Um cara muito importante Para Para a bateria Sabe assim Campina Grande Ele foi um dos primeiros Caras A Ter uma escola Ele Vamos dizer Era um Manage da bateria Um empresário da bateria Porque ele tinha Uma empresa de Backline De locação Isso Exatamente Então assim Eu tive uma Graça surpresa Um dia ele me ligou Eu não conhecia ele Pessoalmente Eu não conhecia A minha internet Aqui não está muito boa Não Você está Cortando muito aí Eu estou lhe ouvindo Eu estou lhe ouvindo Pode falar A imagem está um pouquinho Distorcida Mas a voz está chegando Certo Então O Snipe Me ligou E falou Beto Frear Aqui é o Carlos De Campina Grande Aí ele falou Olha você não me conhece Mas eu Conheço você Através de Alguns colegas Porque eu já tinha Tocado com alguns Músicos de Campina Grande E os caras falaram Rapaz É bom você conhecer Beto Ele está fazendo Um trabalho solo Agora Está iniciando A carreira solo Eu tinha gravado E ele falou Olha eu gosto De fazer um evento Com você aqui Em Campina Grande Aí falei Vamos lá Vamos fazer esse evento Rapaz Ele disse que não tinha Dinheiro para investir Nesse evento Mas precisava levar A meninada Aí saiu Convidando Os familiares E os alunos dele Fez uma Rifa De uma bateria Ele botou uma bateria Em jogo Porque ele não tinha Assim ele não tinha como Bancar aquilo ali Entendeu Eu fiquei surpreso Cheguei em Campina Grande Ele botou um hotel Sabe assim O Garden Hotel O Garden Hotel Vamos dizer É o melhor hotel Do Campina Grande Quem só pedou lá Sabe isso E quando eu cheguei no Garden Ele falou Não você vai ficar aí Eu falei Você está louco rapaz Oxe Ele falou Não rapaz Você vai ficar aí Nesse tempo Quem estava trabalhando comigo Como fazendo hold Era meu filho O maior O Wagner Hoje está com 21 anos Ele falou Você fica aí Que eu vou organizar lá O local Do workshop E Quando estiver Próximo Para passar o som Eu ligo para você Beleza Eu fiquei no hotel Aí ele me ligou Ele disse É aqui no Na pirâmide Próxima à pirâmide No Parque do Povo Lá em Campina Grande Quem conhece Campina Grande sabe E a escola ficava lá ao lado Cheguei lá Rapaz Ele fez um Sabe assim Um evento Para ficar na história mesmo Não tinha ninguém Eu passei o som Estava tudo legal Ele botou uma Por sinal Ele botou uma Eu não tinha contato com a Peu ainda Mas ele botou uma vision Para mim usar Porque ele tinha uma vision lá Zero bala Aí chegou para mim E disse Ó Você vai usar essa matéria aqui Eu falei Poxa Que legal Bicho Zero bala Bicho Assim Aí É Toquei o evento E ele não falou nada Quando foi no final do evento Ele sorteou a bateria A vision Uma bateria Peu Outra Peu que ele tinha lá Aí ele botou essa bateria na roda Ele pegou Para você ter ideia Aí ele pegou O dinheiro O dinheiro Que ele sorteou essa bateria Ele passou todo esse dinheiro para mim Caramba Eu falei Não cara Não Não rapaz A gente ia Eu não tinha acertado com ele Assim Um mega cachê Sabe Eu falei O que você conseguir Cara De apoio Porque Até então Eu estava sem patrocínio De bateria Eu só estava com Aceibanes Era a única marca Que estava Dando auxílio Sabe Aí ele falou Não cara Não Esse dinheiro vai ser seu Ele pegou O dinheiro Um montão de dinheiro Assim Sabe Você tem ideia Deu quase 13 mil reais Caramba E ele passou esse dinheiro para mim Eu falei Eu não vou aceitar Ele falou Você vai ter que aceitar Caramba Depois desse dinheiro Ele virou meu amigo Eu estava em São Paulo Por exemplo Estava Fazendo um turnê com alguém Estava lá em Brasília Estava em Recife Estava Ele me ligava Sabe Um dia Eu fui fazer um show Com Um artista Que eu toquei Recentemente Que saiu até Do Superstar da Globo O Felipe Alcântara Sim Aqui tem um evento Chamado Caminhos do Frio Que é Só a cidade do interior Sabe Esse meio Tipo assim Entre julho E agosto Eles fazem os shows Final de semana Agora não está tendo Por causa da pandemia Exato Aí Nessa noite Tem o show Do Jorge Vecilo E tem o show Do Felipe Alcântara Que foi o último artista Que eu toquei Recentemente Isso foi ano passado Aí ele Ele me ligou E eu tinha Por sinal Eu tinha Recém voltado Da Europa Ele me ligou E disse Eu vim aqui Só porque Fiquei sabendo Que você estava Nesse evento Aqui Eu falei Não cara Mas tem um show Do Jorge Vecilo Aí Que é um Um artista Muito famoso Eu disse Não cara Eu vim aqui Porque você está aqui Falou dessa forma Ele foi Aí ele levou A esposa dele Lúbia Virou amiga Virou amiga minha Quando ele ia Carregava ela Aí terminou O show Lá O que eu fiz A gente fez O show de abertura Lá no caminho Do frio E fui pro hotel Aí ele só Daqui a pouco Eu te ligo Mas chegou lá No hotel A gente começou A conversar Ficou lá na frente Do hotel Conversando Sabe assim A família dele Ficou Você tem ideia Ficaram lá Assistindo o show Do Jorge Vecilo E ele Foi bater papo Comigo Foi um cara Que ficou Sabe No meu coração Mesmo Eu tive um susto Essa semana Quando ele Quando ele Quando Sobre a notícia Né Assim Que eu soube Através de Alguns amigos Que fazia meses Que eu não falava Com ele Foi dessa forma Sabe Que eu Ficou a lembrança dele Sabe Um cara muito bom De coração E É verdade E um entusiasmo Da bateria Que ele tinha Era muito grande Né Ele Assim Ele foi um dos poucos caras De tantos né Que a gente conhece Deixa eu só frisar o nome Do meu mestre Sandro Pique Entrou aí agora Ô rapaz Filho do maestro Camarão Meu amigo Meu professor Meu mestre Tá aí entrando aí Tá aí com a gente Grande abraço 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 querido É Falando do Do Carlinhos Bicho Eu me emociono muito Porque Eu via Na história Do Carlinhos É Um amor Pela música Sabe Quando ele postava As fotos Com dez baterias Numa sala Dando aula A criança Dando aula A crianças especiais É Fazendo isso Que você falou E ele não cobrava Ele não cobrava Ele não cobrava nada Ele fazia por amor Ele tinha um amor Pela música Que era impressionante Sabe Isso E ele amava Muito a gente Onde Onde a gente tava Ele vinha Sabe Ver a gente Você falou De Jorge Vercilo Teve um episódio Em Caruaru Que o Jorge Vercilo Foi tocar lá E o Claudinho Infante Me ligou Perguntando se eu tinha Uma bateria Pra ele tocar Aí eu Digo Poxa A que você quiser Então Eu separei Uma bateria Pro Claudinho E fui com ele No Alto do Moura Pra mostrar O Alto do Moura Que o Claudinho Queria ver As obras Do mestre Vitalino E tal E nesse meio termo O Carlinhos me liga Júnior Olha Vai ter o show De Jorge Vercilo Em Caruaru Eu digo Isso exatamente Que a gente tá por aqui E ele veio Com a esposa Assistir o show De Jorge Vercilo E nós assistimos O show De camarote Na frente do palco Eu, a Suzy O Carlinhos E a esposa dele E bicho Eu amava Demais Esse cara E admirava Muito ele Porque a música Era a coisa Que eu acho Que ele mais amava Na vida Bateria Era uma coisa Que ele mais amava Na vida Ele tinha Muitas baterias E aqui Vai a minha homenagem A esse grande amigo Esse grande irmão De todos nós O Mário Gostava muito dele Sabe Acho que todo mundo Todo mundo Que conviveu Com Carlinhos Com Carlos O Sinaio Amava demais Eu queria tirar Esse pequeno Momentinho Da nossa conversa Pra gente Aplaudir A Carlinhos Que Deus o tenha E Muito emocionante Pra mim Falar dele Porque Eu amava muito Carlinhos Muito Muito mesmo E Amigo de verdade Amigo de verdade Essas são as pessoas Só voltando um pouquinho Carlinhos São pessoas Tipo assim A pessoa liga Que não lhe conhece Sabe Acredita no seu trabalho Leva você Pra fazer um evento Sabe Assim Você não acertou Nenhum dinheiro Chegar com dinheiro Dar você Assim Eu falei Esse cara Ele não existe Não existe Porque jamais Assim Muitos Iam fazer uma coisa dessa Sabe Eu sei que aquilo Foi totalmente De coração Mesmo E Só tenho boa lembrança dele Vai ficar Eternamente Meu coração Para nós Augusto Também Amava demais Ele Enfim É Agradecer a Deus O tempo que ele passou Aqui com a gente Né E eu Eu queria Fazer questão Dessa singela homenagem Aqui a gente A esse cara Que fez parte Das nossas vidas Com muito orgulho Com muito carinho Né Com certeza Eu queria te agradecer Meu irmão Obrigado Você Cara Viu Por essa noite E pra mim Foi um prazer enorme Estar aqui com você Obrigado A Pearl Brasil Por confiar Por confiar esse espaço Por um problema Um problema familiar De doença Do irmão dele E tal E tal E aqui eu também Faço votos De saúde Para o seu irmão Augusto A gente está aqui Orando por ele A gente está aqui Nesse mesmo estilo Estamos juntos Estamos juntos Aqui Augusto Por você Né Em oração Pelo seu irmão E Enfim O nordestino É muito emotivo Né Eu mesmo Sou muito chorão Eu quando me junto Com Augusto A gente A gente se chora A gente se abraça Eu sou manteiga derretida Também Eu choro Vendo as pessoas chorar É verdade Então assim Eu queria agradecer Muito a você Eu gosto muito de você Lhe admiro Como músico Como profissional Como professor Você é meu amigo Do meu coração E em nome da Pearl Brasil Eu quero agradecer A você Por estar aqui conosco Hoje à noite E Por favor Seus considerações Seus agradecimentos Muito obrigado Muito obrigado É Junho Encabeçando A lista O queridão Augusto Certo Vamos sentar mais O nome dele aqui Que ele está Na frente desse projeto Né E assim Eu estou surpreso Porque eu não sabia Que o irmão dele Está com Problema de saúde Né Foi ele que me ligou A semana passada Ele falou Vamos fazer Vamos fazer a live Bora cara Diz o dia a roupa Que eu estou lá Então Augusto Queridão Você também é um irmão Muito querido meu Está no meu coração Ele sabe disso E assim Apesar do A gente só se encontra Nos aeroportos Né Nos backstage Não temos assim Vamos dizer Esses momentos De se encontrar na rua Para a gente conversar Né Mas a gente vai Esse momento vai chegar Né Vai E a gente tem muito contato ainda Mesmo que seja pouco tempo Mas pessoal Né Você Júnior Tá cara Eu sei que você é um cara Também que é Guerreiro Obrigado Que assim Faz tudo também Pela bateria A sua esposa Aguenta muita coisa A bichinha É uma É uma heroína Ela vai passar Por céu direto É Também lhe acompanha Assim Eu fiquei surpreso Quando eu vi Ela até Num workshop Tive um meet Também Da Peu Em Recife Que eu fui Ela tava lá presente Um grande abração Pra ela Eu sei que ela tá aí Ela tá aqui Tá aí falando Suzy Beijão querida E toda a diretoria Da Peu Cara Só tenho a agradecer Sabe Assim Eu Eu Vamos dizer Eu passei O tempo que eu fiquei Sem ter nenhum Apoio Eu ficava Com conhecimento Sabe Assim Um dia Uma grande empresa Vai me ligar E a gente vai fazer Uma parceria Bonita Sabe Assim Porque Você sabe A gente A gente sonha com isso É verdade Ter uma pessoa Que patrocine Sabe Que Que acredita No seu trabalho Entendeu É muito importante E assim Pra mim Foi uma Graça surpresa Logo A Peu Cara Que é um Instrumento Sabe Com setenta e poucos anos De história mundial Mente Né E Digo a você Todos os países Que eu cheguei Usei Peu Sabe Assim Onde você chega Tem uma Peu É verdade A bateria A Peu não é uma bateria Não é um instrumento nacional É um instrumento mundial É mundial Mundial Entendeu Assim cara Eu Eu Sou apaixonado Por Por todos Assim Porque todos Me tratam bem O instrumento Ele Ele agrega valor A você Né Com certeza Então Todo mundo O Ricardo Desde o Ricardo Sabe Assim O André O André Young Vamos dizer O Mário O Felipe O Atos O Atos Todo dia eu dou risada Com o Atos Aqui no Atos é um querido É Todo dia eu dou risada Com ele É um figuraço Me recebeu muito bem Lá em São Paulo Teve um mito Lá em São Paulo Que me convidaram Eu tive Assim Eu não pude ir No último Eu Até deixar Isso bem claro Aqui na live Eu não pude ir No último Porque eu tava Fazendo turnê E Eu Por sinal Não tava nem no Brasil Tava Tava fora Né E assim Todo mundo me recebe bem Sabe É Eu só tenho que agradecer A todos Por gratidão Gratidão mesmo Assim Todos viraram meus amigos Pessoais É assim Você sabe quando as pessoas Viram amigo pessoal seu Quando você tem o número Do telefone dele É verdade A pessoa que só manda Um e-mail Minha bateria tá indo embora Aqui também A pessoa que só manda Um e-mail Que você não tem Não tem contato Só Né Só vi web Teve muitas marcas Que meu contato Era assim Meio mais assim Na Pelo Todo mundo tem meu número Os caras me ligam Me convidam pra fazer as coisas Sabe assim Isso É verdade Gratidão mesmo Obrigado a todos É verdade E você queridão Viu Muito obrigado Meu irmão Né E eu tenho o Ricardo Como um paizão querido Muito obrigado Pela confiança de sempre Mário Meu irmão Atos Meu querido André Jung Grande abraço A todo mundo Que participou Dessa live hoje Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Fiquei todos com Deus Beijão no coração De todos Tchau Beijo no coração Caldeirão Nordestino Na área Grande abraço Tchau 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 Obrigado.